Começou a valer hoje o novo valor do gás de cozinha para as distribuidoras. Esta é a terceira queda no preço médio do produto esse ano, gente. Rodolfo Pardini, ao vivo, tem as informações para a gente. Pardini, boa tarde para você. A pergunta que a gente mais, a resposta que a gente mais quer saber, essa redução vai chegar para os nossos bolsos? Oi, Jéssica, boa tarde para você e a todos. Olha, ao que tudo indica, a previsão é que na próxima semana os consumidores já devem começar a perceber essa pequena diferença no valor do botijão de 13 quilos. Por que pequena diferença? Segundo as distribuidoras, o valor vai impactar em uma redução de aproximadamente R$ 3,00 no valor médio do botijão. Que, por exemplo, em Rio Preto, ele custa entre R$ 116,00 a R$ 128,00. Então, mínimo de R$ 3,00. Em Prudente, o botijão de 13 quilos é encontrado entre R$ 110,00 e R$ 120,00. Deve ter esse descontinho de R$ 3,00. Em Aracatuba, é uma das cidades com valor mais baixo, entre R$ 90,00 e R$ 115,00. Essa é a terceira redução que a Petrobras anuncia no valor do gás para distribuidoras. Por que está essa diferença? A distribuidora vai receber esse botijão custando, em média, R$ 49,00. E por que chega tão caro para as cidades? É porque existem os impostos, o frete e todos os aumentos que acabam sendo relacionados. Então, a partir da próxima semana, esse impacto um pouquinho menor, mas pelo menos reduz, não está aumentando como a gente vinha noticiando anos anteriores. Essa, inclusive, foi a terceira redução anunciada pela Petrobras este ano. Jéssica. Está certo. Obrigada, viu, Pardini.